o salve salve rapaziada do canal eleição Beleza Felipe eleição na voz rapaziada é o seguinte vamos começar aqui um teste aqui beleza ainda não comecei não sei o que que eu vou fazer aqui vai fazer junto aqui no vídeo é que que eu vou fazer aqui de início né da minha ideia aqui vou limitar aqui esse 1200 certo a gente tá com 10.200 aqui mandando atenção para esse vulcano aqui tá em cima de alguma coisa ali para não obstruir para não obstruir o fundo aqui tem um amperinho que vai medir a máxima de corrente a ser o motivo que a gente vai medir o pico rms uma filosófica para a gente ver o sinal também pique rms toca cd beleza já tô aqui com a varredura aqui ó de 50 a 150 red certo uma varredura vai ficar repetindo essa varredura que que eu vou fazer isso aqui eu vou limitar aqui com a frequência fixa certo em tantos rms aqui beleza a gente vai ver também com quantos volts 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 de pico vai estar com essa frequência fixa depois a gente vai botar uma música e vai ver se você se limita realmente segura ou não é aqui a gente tá com o limite mais pouco aqui ó com o limite automático eu sou com o limite automático 16 eu limitei aqui eu foco aqui deixa eu botar aqui ó volume 40 certo volume 40 o limite já tá doando certo a gente vai manter esse volume 40 aí o volume 40 beleza é o que que eu vou fazer aqui agora vou botar para medir aqui o máximo aqui ó ó tá medindo o máximo aqui em cima o máximo viu galera ó 10.25 foi o que deu ó nosso floscópio ó 9 bora ver no início 10.2 beleza nosso floscópio aqui com precisão agora a gente vai medir mesmo eu vou botar para medir o máximo aqui de corrente e aí ó aí ó nosso máximo de corrente certo deixa eu pausar aqui, ó, 10.25A, não, 10.25V, né, de tensão, de tensão RMS, ó, máxima RMS, né, True RMS, a gente tá medindo RMS, 1.9A, se a gente pegar aqui 10 dividido por 1.9, 10 dividido por 2, né, vai dar 5 Ohms aqui, que o alto-falante tá trabalhando em 5 Ohms fora da caixa aqui, beleza? Beleza, isso seria a resistência elétrica dele aqui no momento, certo? Tá limitado ali, certo? Vou soltar o limite aqui, ó, vou soltar o limite pra ver pra quantos volts vai, ó, zerei o limite, ó, zerei o teto, ó, beleza? Zerei o teto, bora lá, vou soltar o teto, vou soltar de novo pra ver pra quantos volts vai ali. Vou soltar aqui, ó, mesmo volume, ó, bora lá. Beleza, galera, então, ó, 13.95 arredondando aí 14, 2.37 arredondando aí 2.4, beleza? Se a gente for dividir aqui vai dar basicamente 5 também, então vocês viram que tava segurando ali 3 volts e quase 4 volts que tava segurando o nosso limite, certo? Então tá beleza, o limite a gente viu que tava segurando, né, que tá segurando alguma coisa, né, pelo menos isso aqui tá segurando. Então eu voltei lá pra 16.5, certo? Agora a gente vai colocar uma música, beleza? Ah, primeiro deixa eu botar pra medir o pico pra vocês aqui. Vamos botar pra medir o pico aqui logo. Pra vocês verem quanto que dá de pico isso aqui, né? Ó, vou botar pra medir de novo aqui, ó, pra dar uns 10.45. Aliás, 10.25, beleza? Agora eu vou botar pra medir o pico, ó. Agora tá medindo o pico lá em cima, ó. Pico máximo. Pico máximo. Beleza, galera? Ó, 14.44 de pico, certo? Se você for pegar 10 volts e multiplicar vezes 1.4142, que seria a dinâmica de uma frequência fixa, né? É uma varredura senoidal de 50 a 150. Então ela tem uma dinâmica de 3 dB. Ela tem uma dinâmica de 3 dB, beleza? Então se você somar 10 vezes 1.4142, vai dar aqui, ó. Vai dar os 14.4, beleza? É só você fazer o cálculo aí. Eu vou tentar deixando o cálculo também na tela aí, certo? Então agora a gente já sabe quanto que deu de pico ali, já sabe quanto que deu de RMS, já sabe quanto que tá limitando. Eu vou colocar uma música aqui agora, certo? Deixa eu ver aqui, abusadamente. Ó, volume 40, certo? Vou soltar aqui, ó. Bora ver quanto que vai dar de pico. Eu não vou mexer no pico. Não vou mexer aqui, ó. Pra gente ver se ele vai consumir mais corrente também. Depois eu zero aqui pra gente ver. Lembra, tá com o limite automático lá, beleza? A gente fez o limite aí como se fosse tipo um RMS aqui em 10 volts. A gente vai ver quanto que vai dar. Ó, o pico já subiu, né? O volume tá... Mesma coisa, 40, o limite é atuando. Agora eu vou, ó, o pico já subiu. A gente já sabe que deu 18 de pico. Então já subiu um pouco o pico. Vamos ver quanto é que dá de RMS isso aqui. Beleza, galera. Não passou com abusadamente. Abusadamente, essa dinâmica eu não sei se tá em CDB. Vou botar agora a outra aqui que eu sei que tá em CDB. Ó, mesmo volume, ó. 40. Não vou mexer mais ali. A mão tá aqui. Bora zerar aqui. Acender aqui a tela. Esse multímetro aqui é top. É só botar, tem um sensorzinho aqui pra acender o backplate quando tá escuro. Ó, limite nem chegou, nem atuado. Aliás, tá atuando o limite, tá certo. Tá atuando. Eu não tinha visto ali, mas ele tá atuando bem no pico da música. Beleza, galera. Não passou também, ó. E aqui, ó. 1.26. Vou zerar de novo. Beleza? Agora eu vou aumentar aqui pra ver se segura, né? Aliás, deixa eu botar essa outra música aqui. Ó, DJ Lou, volume 40. Bora ver se vai passar aqui dos 10 volts. Ó, 9.42, mesma coisa e consumir um pouquinho mais. Com DJ Lou, né? Bora ver quanto que ela tá dando de pico. Galera, também, quem quiser ver o pico mais fácil aqui, é só diminuir a onda, ó. Ó, fica bem mais estável aqui, ó. Bem mais lento, você consegue ver aqui e visualizar o pico facilmente, ó. Aí você, ó, deu 14 de pico. Você quer ver se o sinal tá limpo? Aí você vem e abre aqui o tempo, ó. Ó, a onda tá limpa. Aí você fecha pra ver quanto que tá dando de pico. Certo? Aqui no tempo, né? No tempo de resposta. 14 de pico é o máximo que tá dando aqui. Aqui deu 15.79, mas deve ter sido lá no início da música. Ele dá um pouquinho mais de pico. Beleza? Resumindo. Essa música aqui, galera, é uma que, ó, tá no mesmo volume, ó. É uma música que eu editei ela. Ela é de 3 dB de dinâmica. Eu limpei o sinal dela. Vocês viram que ela tá com o sinal limpo. E eu reduzi o pico dela, certo? Eu baixei o RMS dela pra ser dB de dinâmica. E reduzi o pico pra menos 3 dB de dinâmica. Então ela tá com menos... Ela é 3 dB de dinâmica. Só que ela funciona como se fosse uma música de 3 barra 6. O pico dela não vai exceder. Vocês viram que o pico do abusadamente deu 18. O dela só tá dando 15. Beleza? E o RMS tá se mantendo a mesma coisa, nos 9 volts, certo? Então é só uma questão de edição de música aqui. Ó, ela consumiu um pouquinho mais, beleza? Mas nenhum chegou perto aqui da varredura. Entendeu? Então o que que acontece? Eu já tava querendo testar varredura pra aplicação de potência. Porém, é o seguinte. Eu até fiz umas varreduras de aplicação de potência. Já fiz. Fiz com essa mesma questão aqui, igual essa música, certo? Vou fazer uns testes mais a fundo ainda. Depois eu vou trazer vídeo aqui pro canal. Porque eu tô testando isso aqui ainda pro treinamento ali de som. Pra... Primeiro vai pro treinamento. É uma varredura ao contrário. Seria, no caso aqui, seria de 150 pra 50. Ela é tipo voltando. Ela é menos agressiva do que de 50 pra 150, entendeu? Mas basicamente dá no mesmo. Só que eu fiz a edição nela, certo? Então vocês viram aqui. Eu limitei ali só o RMS. Beleza? Em 10 volts, né? Com pico de 14. Quando botou música, chegou a 9 volts com pico de 18. Então, manteve ali o CDB de dinâmica. Ficou abaixo dos 10 volts. Não passou de 10 volts. Porém, eu não aumentei o volume, certo? O sinal ficou limpo. E também consumiu menos corrente. Entendeu? Então, se você for pegar aqui e tá dando 9 volts. Vamos arredondar pra 10. E aqui tá dando 1.5. Se a gente for tirar essa divisão aí, vai dar um pouquinho mais de 5 ohms, entendeu? Depois na edição, eu deixo o cálculo certinho aqui na tela. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai aumentar mais o volume e ver se ele se limita e vai segurar. Como a gente limitou com 10 volts, o máximo que pode chegar de pico aqui seria 20 volts, né? Se mantém 20 volts de pico com a música do MC Pikachu, que é de CDB, ó. Essa outra aqui, ó. Agora, eu vou pro 45 aqui pra ver quantos volts vai dar aqui. Ó, multímetro. Botou o dedo ali, escureceu ele. Bora ver o nosso lotoscópio também e o multímetro aqui ao mesmo tempo. Ó, 17. Bora ver se o lotoscópio vai ter pressão. Ó, deu 16 ali. Deixa eu abrir a resolução dele aqui pra ver se ele vai dar mais pico. É, 16. Tá, se mantém 16. É, 16.8. E agora aqui deu 18, ó. Então, o nosso limite automático ali tá segurando. Vou botar pro 50 agora, ó. Ó, o limite lá basicamente tá boa. Ó, 19. Ó, 19. Consumo não aumentou. Deixa eu botar aqui o máximo. Vamos ver quantos volts tá aqui no modo. Aliás, quantos grau, né? 42 graus, 25. Temperatura no ambiente aqui, 25. Sinal limpo. A RMS tá em 10 volts, ó. Ó, pronto. Então, galera, ó. Eu aumentei aqui, ó. Do 40 pro 50. Então, se você tivesse limitado, por exemplo, no 50 e fosse pro 60, ia dar o mesmo resultado. Vou aumentar um pouco mais pra ver, ó. 55 agora. Agora o pico foi, ó. Agora vazou, ó. Bora ver pra quanto que foi o RMS. Ó o RMS. 25 de pico aqui também deu, tá? Tá um osciloscópiozinho aqui. É top, viu? E é rápido, viu? Não é lento, ele é rápido. É bem rápido mesmo, ó. Deu o pico lá, ele mede na hora. Ó, deu o pico, ele mede. Ó, 25, 24. Então, galera, o que aconteceu aqui, ó. 10 volts RMS se manteve. Nossa corrente não passou, mas o pico vazou pra 25. 25 volts, entendeu? Então, se esse alto-falante fosse pra... A gente fosse arredondar aqui, ó. Bora arredondar aqui, ó. Esse 10 volts é 100 volts RMS, certo? E aqui, ele seria pra 100 volts RMS, 200 volts de pico. E a gente limitou ali. Até o 50 segurou, beleza? Do 50 pra cima, né? No 55 aqui, já vazou pra 25 de pico. Então, já ia pra 250 de pico, beleza? 250 de pico, ele não suporta. Se ele é pra 200 de pico... Na verdade, galera, o que vocês tinham que botar na cabeça de vocês é o seguinte. Eu vejo muita gente confundindo isso aqui também. Bora logo tocar nesse assunto. O alto-falante, ele suporta a potência. Ele suporta dissipar a potência, beleza? Na bobina. Esse alto-falante aqui é pra 3.800, né? De programa musical. E 1.900 RMS. 950 RMS no ruído rosa, né? Como a gente já falou isso aí, já tem uns vídeos falando sobre isso aí. Mas eu aplico nele aqui no máximo 1.500 RMS. Por quê? Por questão de experiência com esse alto-falante. 1.500 RMS com música. Tipo com essa música aqui do Pikachu. Avaliando tensão e corrente, beleza? Tensão vezes corrente igual a potência. Se a gente fosse multiplicar aqui, ó. 10 volts. Agora eu supor que aqui é 103 volts, ó. Vezes 16 ampere, que seria 1.6 ampere. Então a gente teria 100 vezes 16. Ia dar 1.600 watts RMS, beleza? Basicamente é isso a conta. Não tem segredo. Quer saber a impedância que tá trabalhando? 100 dividido por 16. Entendeu? Vai dar aproximadamente 6 ohms, né? Se você for fazer um cálculo aí. Se fosse 100 dividido por 2, ia dar 5 ohms, beleza? 100 dividido por 2,5, né? Seria 100 dividido por 25. 10 dividido por 2,5 ia dar 4 ohms, que é a impedância nominal deles. Só que tem a variação de impedância. Aqui tem uma afiação que gera uma resistência elétrica. A bobina movimentando tem uma resistência elétrica também. A cada movimento, a cada frequência muda essa tensão. Então aqui é uma média só. Entendeu? A máxima com máxima. Beleza? Resumindo. O alto-falante é pra 200 volts de pico. Você aplicou 250 de pico. Ele segurou sem RMS com o limita normal, certo? Não deixou vazar. Vou até botar um pouco mais aqui pra ver se vai vazar, ó. Vou botar agora no 60, ó. Bora voltar a música aqui e bora ver se esse RMS vai vazar. Ó. Vou acender aqui o Black Blade. Botei pra medir o máximo. O máximo é aqui em cima, galera. Em baixo ele fica mostrando o tempo real. Já aqui, ó. 1.66. Bora ver se vai subir. Ó. 10 volts. Não passou. Limitei lá, ó. No mesmo lugar. Manual. Né? O limite, na verdade, automático, hein? Limite automático, ó. 1.66. Volume 60, eu vou botar o 62 agora. Limite e segurou, meu filho. Não deixa passar, não. Ó. Ó. Limite. Aqui, galera, por que ele tá dando essa... Tá dando tipo uma distorcida aqui, ó. Porque eu já até deixei esse Tox-D na agora. É... Eu até deixei esse Tox-D antes. Ele dá... Até o 61 ele é limpo. Ele tá com SLA no zero aqui. Tá com o equalizador flash. Não tá mexido em SLA nem nada. Beleza? O processador também... Tá em zero dB e tal. Esse Tox-D até o 61 ele é limpo. O 62 ele distorce a onda mesmo. Deixa quadrado e distorce ali o processador. Distorce tudo. Então... Até o 61, ó. Não vai embolar, ó. Quando chega no 62 ele embola. O sinal aqui, ó. Ó. Normal, né? Se eu botar o 62, ó. Ó. Pera aí. Eu vou botar o 62 agora. Ó. Embolou, ó. Deu uma embolada, beleza? Então, o que que acontece, galera? Aqui é o seguinte, ó. Nosso RMS ainda tá em 100 volts. Beleza? Não passou. Tava em 10.25 com frequência fixa. Chegou a 10.53 com música. Bora ver quanto que tá esse pico aqui no 62. Então, aqui vocês viram que o limite segura o RMS, né? O limite automático ali segurou o RMS, segurou aqui a corrente, não deixou vazar. Mas o pico, cara, deixa vazar demais. Por isso que a importância de ter dois limitares. Ou então você fazer o limite pelo pico pra você proteger seu alto-falante no máximo, no máximo possível. Pico. Agora tá no pico, né? Bora lá pro 61. Não vou botar 62, não. 61. Olha, galera. Aqui vocês viram que embaixo é tempo real. O RMS aqui embaixo, tempo real em cima o pico, ó. Olha. Vou botar aqui.